Em nome de minha cena é PS Volta aqui no meu cavalo Como parceiro amor Volta logo vai, volta logo vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Volta logo vai, volta logo vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Volta logo vai, volta logo vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Volta logo vai, volta logo vai Vai quicando e rebolando no galope do papai A vaquejada começou, o paredão tocando Nas minas tudo me olhando e querendo me conquistar Celular não sai da mão e o papo da boca E o vaqueiro capa louca vai escolher O tour é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rapa, a mão entorta, adivinha quem ganhou? Vinha, minha, escute, sai logo desse prensado Volta aqui no meu cavalo, vamos fazer amor Bota logo vai, bota logo vai Vai ficando e rebolando no galope do papai